Não podíamos deixar de convidar duas mulheres, duas artistas. Foi coincidência. Mas foi por coincidência. Tudo, tudo. Aliás, como irão ver, durante o ciclo vai haver uma maioria esmagadora de homens, que é para, infelizmente, manter o desnível, manter o... não sei o que falar. É o mau hábito. Mas o ano passado tivemos diversas... penso que tivemos mais dinheiro do que homens. Este ano vai ficar desequilibrado. É para compensar. É tudo fruto do acaso. Mas se calhar o acaso tem uma razão de ser. Vamos ter, ao longo deste ciclo, normalmente, fica já, porque estamos aqui todos convidados para a quarta-feira, ou neste anfiteatro, ou aqui num ao lado, das quartas às seis, vamos ter diversos artistas e pessoas ligadas à cultura. Este ano são pessoas, todas aqui, mais pessoas aqui da região e pessoas de outras localidades, também fruto do acaso. e pronto, vamos dar, então, início. Vou tomar a apresentação muito, muito breve, porque as artistas são de excelente qualidade, mas também têm um currículo ainda pequeno, não é? Mas... 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 interessante. As duas artistas, a Catarina e a Rita, estiveram recentemente numa residência aqui na Associação Alfaia, em OE, e penso que vão falar um pouco mais do que o seu percurso, vão falar mais da experiência da residência, ou não, elas são livres. Ainda bem, ainda bem. E não tivemos tempo de conversar brevemente, e portanto, mas o mais importante que há que respeitar quando convidamos o artista é a sua liberdade, a liberdade de expressão, que vem da liberdade do ato criativo, e portanto, não poderiam esperar, da nossa parte, nenhuma atitude sensória, ou de censura prévia, muito menos. Pode haver um pi quando disser alguma coisa lá. Menos. Não, estou brincando. Passando à apresentação muito rápida. A Catarina Figueiredo nasceu em Sizimbra, em 1986, frequentou um mestrado em Arte Contemporânea na Universidade de Edimburgo, também é uma ex-alumina nossa, portanto, tirou aqui a licenciatura em Artes Visuais. Em que ano é que acabaste? Que eu já não me lembro, por acaso. Também já não me lembro. E não está a ver o resumo da biografia, eu acho que a Catarina define-se como artista assumidamente eclética, e eu acho que isto, se calhar, ficamos por aqui, e depois... Depois continuamos. E depois explicas mais um bocadinho o que é isto de ser eclético na tua prática artística. A Rita Burrade Silva nasceu em Lisboa, no ano de 2000, é uma artista interdisciplinar, licenciada em Artes Plásticas na Escola Superior de Art e Design Exato, e depois terminou o curso na cidade de Poznan, não sei se é assim que se diz... Poznan, sim. Na Polávia, numa cidade de nome... Universidade das Artes de Poznan, não tem problema, o nome está em polaco aí. Mas tem aqui um nome que é... onde estuda intermédia na Artes... Não, não, não sei. E diz que é poeta, investigadora e performer, e muitas coisas mais que vamos ver. E com esta apresentaçãozinha, peço-me essa desculpa, passo a palavra... Obrigada. E depois faremos um pequeno debate, quando vocês acharem de se... Conterminarmos. Sim. Ok. Ok. Obrigada. Obrigada. Então, antes de mais, obrigada por nos receber. Agora, se calhar, a Catarina vai-me mostrar já um bocadinho o site da Alfaia, que foi a entidade que nos convidou para o período de residência. Passo-te a palavra, Catarina. Nós fomos convidados pela Alfaia para fazer a residência Sopro. Eu vou só apresentar muito brevemente a Alfaia. Este é o website, para quem não conhece. É uma associação de arte e galeria, não é? Que está sediada em Lalee e cuja dedicação, penso, é de ligar diferentes disciplinas e produção de conhecimento, principalmente tendo em atenção as dinâmicas existentes no Algarve. e penso que querem procurar dinamizar o plano das artes contemporâneas aqui no Algarve e acho que é bastante interessante para quem não conhece irem visitar porque é um espaço muito rico e que penso que poderá enriquecer também a vossa formação e a vossa presença artística no lugar onde vivem e estudam. Sim, e a curadoria é de Miguel Sopro e o Miguel está interessado também no trabalho dos artistas emergentes desta região também por isso acho que é um espaço mesmo importante porque estão entre artistas visuais aqui no Algarve virem conhecer e meterem-se em diálogo também com o que se está lá a passar. Estão a comentar? Sim, pode abrir aí o Open Call. Em dezembro o Alfaia lançou este Open Call para uma residência artística chamada Sopro que seria para estudantes da região do Algarve ou que os projetos fossem dedicados a um tema sobre a região do Algarve. Então eu e a Catarina candidatámos em separado e acabamos por ser as artistas selecionadas e se calhar agora vamos apresentar um bocadinho o portfolio de cada uma o trabalho que fizemos anteriormente e depois falar um bocadinho sobre o nosso processo em residência. Portanto vou só abrir aqui portanto como o Xana referiu eu venho de Sesimbra nasci em Sesimbra em 86 e fiz a minha licenciatura em Artes Visuais como muitos de vocês estão a fazer e depois fiz também o meu Erasmus na Turquia na Universidade Técnica de Oldies em Fine Arts e depois tirei o mestrado em Contemporary Art Practices pelo Edinburgh College of Art da Universidade de Edimburgo que terminei em 2019. eu vou fazer uma breve apresentação do meu portfólio porque não temos muito tempo também mas vou começar vou mencionar algumas das peças que acho que são das mais importantes no meu percurso até agora ou que pelo menos senti que foram pontos de viragem em termos daquilo que é o meu percurso pequeno mas artístico esta é uma das peças que eu apresentei na minha exposição de finalistas aqui da licenciatura em que fiz uma sequência de pequenas pinturas automáticas e isto é uma técnica que tenho vindo a utilizar ao longo do meu percurso a questão do automatismo e do desenho automático para esta para esta série de pinturas da Guarela e Guache aquilo que fiz foi utilizar uma paleta reduzida para cada uma das séries de desenhos ou pinturas como quiserem chamar e a única e a marcação do tempo feita para cada série era feita pela quantidade de tinta que tinha dentro da minha paleta que era um prato depois utilizei técnicas diferentes técnicas para marcar o tempo noutras séries mas falo disso mais à frente também na mesma exposição apresentei uma instalação portanto a anterior chamava-se uma peça sem título eu esta chamei-lhe título embora acho que não estivesse presente na exposição mas tratava-se de uma instalação desta imagem fotográfica que era uma tal teologia em imagem da mesma imagem portanto na mesma folha de papel reproduzida em dupla face e que podia ser arrancada pelo espectador porque tenho um certo interesse em que na arte não exista um afastamento entre o público e o objeto artístico isso é algo que me interessa era uma peça sem tensão onde se poderia circular à volta depois tenho também desculpa Catarina eu não percebi o bloco tinha várias imagens a cada folha sim era um bloco mas sempre com a mesma imagem de ambos os lados portanto era como se tivesse um espelho também tinha na mesma na moldura portanto depois a moldura acabaria por ficar vazia de imagens e as imagens seguiam com o público e na mesma moldura existia uma uma placa de metal com uma frase com uma frase referente a um tratado de dança indiano que fala acerca dos mudras que são dos mudras e das danças que são feitas com as mãos porque existia sempre essa repetição do mesmo do gesto também com as mãos que é algo que acontece muito nas danças indianas e essa mesma frase desse poema era feita também no outro lado da moldura mas espelhada portanto era sempre esta ideia de ser um espelho depois aqui tenho esta peça que na verdade não vou mostrar agora vou mostrar esta aqui esta foi a primeira exposição que eu fiz em Edimburgo numa galeria chamada The Number Shop Gallery com mais duas colegas em que mostrei três trabalhos um deles portanto foi a primeira fase daquilo que seria o meu projeto final de mestrado que é um vídeo que se chama Dark Days Exit Seven Stories Before the End of the World uma pintura feita em automatismo sem título e depois houve uma pequena colaboração com uma colega em que fizemos a moldura em conjunto em que ela colocou alguns cabelos falsos que utilizava nas suas peças porque nós queremos que as nossas peças dialogassem umas com as outras talvez alguns de vocês conheçam esse mito da mulher que se transforma em foca e cuja pele quando utiliza a pele dentro de água que se transforma no animal e quando está em terra e tira a pele se transforma em mulher e nós queremos explorar um bocadinho também esse lado binário do que é esse ser híbrido e da liminalidade do que são os termos entre o que é ser civilizado e do que é ser selvagem entre o homem e a mulher etc e de como esse espaço de shore da margem é um espaço liminal era uma dupla projeção foi a primeira vez que trabalhei também em vídeo em dupla projeção fizemos também uma sequência de moldes de sal de objetos que encontramos nas praias de Edimburgo e inclusive de alguns sinos também e tínhamos uma sequência de fotografias tanto que o Clive tirou portanto na Escócia do mar escocês e eu trouxe do mar português todo o espaço da galeria estava rodeado de algas que trouxemos para dentro portanto tínhamos também esse aspecto da imersão através do cheiro e da luminosidade que era bastante azul e que estava refletida na parede depois este foi o meu trabalho final de mestrado em que a partir de uma série de desenhos que tinha feito novamente pinturas automáticas mas desta vez foram guiadas não pelo tamanho pela extensão de tinta na paleta suponho mas pelo tempo que consegui ficar a ouvir a mesma música em repeat porque na altura fiquei a ouvir um álbum que se chamava Dark Days Exit de um artista sul-africano chamado Félix Labande e quis fazer exercício e acabei por ficar com sete metros de desenho e novamente a utilização de aguarela lápis de cor guache em papel canção azul que depois liguei com o primeiro vídeo que tinha apresentado já naquela galeria em exposição com as minhas colegas e utilizei também nesta sequência deste vídeo aquilo que eu fiz foi contar a minha versão daquilo que eu achava que iria ser o Apocalipse e isto portanto foi um trabalho que eu comecei a desenvolver em 2018 e aquilo que eu dizia é que esta personagem que eu criei que é o Mimo não fala é uma personagem que não fala mas que conta uma história dentro de uma jangada que anda através de diferentes universos depois se vocês tiverem interesse podem ir ver o meu portfólio online tem lá o vídeo e o que e o que eu achava que iria acontecer era que o Apocalipse ia ser qualquer coisa como algo muito fechado dentro de casa em que as pessoas não iam poder sair e em 2020 algo do género aconteceu não sei e para mim o símbolo referente ou mais simbólico todo este projeto era a jangada e um bocadinho este andar à deriva mas sempre num espaço muito fechado pronto eu vou só mostrar aqui um pequenino vídeo que fiz qual o nome é do mito que você disse? da Selkie Selkie que é um mito escandinavo não é não é um mito escoces é um mito na verdade escandinavo mas no Reino Unido por acaso os escoceses têm bastantes canções à volta desse mito e todo o vídeo era à volta de uma dessas canções que o meu colega cantava e eu cantava para dentro de um balde de água mas mas sim ok pronto eu vou só mostrar aqui aquilo que não sei se isto é pronto isto é só para apresentar um bocadinho aquilo que eu fiz mas algum é a que eu fiz um oi 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 Pronto, isto foi aquilo que eu apresentei no final do vídeo. Eu penso que é isso, acho que o que vou passar agora é aqui, certo? Aqui há Rita, queres que abra? Por favor. Então, vou apresentar muito resumidamente assim os trabalhos mais importantes que fiz nos últimos dois anos e foram feitos enquanto eu estive em Erasmus na Polónia e aproveito para recomendar, se tiverem a oportunidade, enquanto estiverem na faculdade, façam Erasmus porque pelo mesmo pena. Eu estive a estudar nas Caldas da Rainha desde 2019 e acabei por passar o último ano do meu curso em Erasmus na Polónia. Era suposto ter só um semestre e acabei por ficar mais um semestre e foi mesmo importante para o meu trabalho. Não fui numa onda de ir para os copos e sair, foi mesmo para trabalhar e para descobrir uma comunidade de artistas com uma mentalidade muito diferente do que eu tinha encontrado nas Caldas da Rainha, pelo menos, mas em Portugal também, com muito mais focado, se calhar, até para o trabalho em coletivo e para a discussão em coletivo sobre as obras de arte. e pronto, acho que é mesmo positivo experienciar outras formas de pensar do que aquelas que estamos já formatados para pensar no nosso país. Por isso, se tiverem a oportunidade, tanto na licenciatura como no mestrado, go for it! Pronto, vou só apresentar trabalho assim, resumidamente. Uma das peças que eu fiz na Polónia foi esta video-instalação, a que eu chamei Alice e foi feita durante o meu primeiro semestre na Polónia após eu ter recebido uma mensagem da minha irmã. Minha irmã tem 12 anos e ela mandou uma mensagem de voz no WhatsApp com uma voice recording dela a cantar é terça-feira do Sérgio Godinho que é uma música super tíris, sobre pobreza e guerra e a condição saudista portuguesa mas ela cantou de uma forma super querida e desprovida do significado que a música teria originalmente então eu a partir daí decidi criar esta almofada que tem essa voice recording da minha irmã e ao mesmo tempo fala sobre esta dualidade que a linguagem pode ter entre enganar ou dizer a verdade ao ouvinte e de que forma é que a linguagem pode documentar a realidade ou moldar a identidade cultural de uma pessoa ou da sociedade e vou mostrar um short do vídeo que está no interior da almofada não vou mostrar o vídeo todo mas só um bocadinho ele está em inglês mas é um vídeo com gravações antigas de mim em fazer balé no inventário que a minha mãe tinha nos arquivos e eu acabei por associar isso ao poema que eu escrevi e depois à canção da minha irmã e depois o poema continua a falar sobre estes tópicos depois um dos últimos trabalhos que eu fiz quando estive na Polónia foi este trabalho chamado Dry Mouth Liquid Word que foi apresentado no Polish Dance Theater e tinha uma primeira parte que era um vídeo comigo a dançar movimentos repetitivos do género Vira de Quatro assim e com o som de um adufe a marcar o tempo e depois tinha um poema sobre a origem e prima matéria relacionado com a ligação que temos entre seres humanos ligações primordiais e também com a identidade cultural de um povo e a identidade de cada indivíduo um bocadinho seguindo a mensagem também que estava na almofada pronto, e essa era a primeira parte era este vídeo o público poderia estar na plateia ou sentado sem sapatos porque não se podia ter sapatos no palco poderia entrar no palco para estar mais perto da performance e no fim, quando o vídeo terminava eu aparecia em palco primeiro a dançar os mesmos movimentos e depois a cantar os últimos dois versos do poema em português e eu vou mostrar só um bocadinho se calhar mais a parte final quando eu entro em palco que é mais ou menos aqui mais aqui eu vou mostrar um bocadinho Obrigado. 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 Depois, este trabalho aqui é um trabalho também que eu fiz na Polónia em janeiro. O trabalho foi apresentado primeiro num teatro em Cracóvia, no KTO Theater, e há um trabalho que se chama Segonha, e é uma performance que durou entre 15 a 30 minutos, porque eu repetia duas vezes, houve uma vez que foi meia hora, outra vez que foi só 15 minutos, e mudou também porque eu o apresentei na primeira vez num espaço de teatro em que tinha bastante espaço, e a segunda vez, que é esta segunda imagem aqui, foi apresentado numa galeria e mudou completamente também a forma de eu pensar sobre o objeto. Eu acho que em galeria tornei-me mais uma escultura, e enquanto na primeira parte foi algo mais... foi um espetáculo mais de dança, não diria tanto teatro, mas se calhar algo mais a ver com a dança, e basicamente eu tinha este tecido branco com alguma elasticidade preso em U, no teto, no teto, e quando as luzes acendiam eu já estava no interior do tecido, e ia brincando com a tensão do tecido, criando movimentos, enrolando o tecido e depois deixando-o cair com a tensão do meu corpo, e pronto foi... e no fundo a performance acabava quando o tecido e o meu corpo já não conseguiam criar movimentos novos. Depois, só falar um bocadinho, se calhar vou saltar este projeto à frente, mas vou falar só um bocadinho do trabalho mais recente do que eu tenho estado a fazer. Eu, antes de estar em residência na Alfaia, estive numa residência na Pada Studios, que é um centro, uma associação de residências artísticas no Barreiro, e é localizada na antiga União Fabril, companhia União Fabril, e no fundo o meu trabalho é sobre as memórias desse espaço mesmo, que para mim fala muito diretamente comigo, porque para aí 50% da minha família trabalhou lá, mulheres e homens, e acho que é um espaço que não é devidamente falado, especialmente pelas pessoas do Barreiro, porque ainda há uma memória muito saudosista em relação a este espaço, porque no fundo era um espaço que tinha... tinham creches, tinham escolas para os filhos dos trabalhadores, tinham supermercados dentro da companhia, tinham medicina no trabalho, ou seja, tinham essas condições todas, mas depois, ao mesmo tempo, cada vez que os trabalhadores faziam greves por trabalharem horas a mais e não serem bem pagos, as pessoas desapareciam literalmente, tanto que das duas vezes que se fez as maiores greves na CUV, foi uma delas quando se instalou os bombeiros e outra quando se instalou a polícia na CUV, dentro do espaço da companhia União Fabril mesmo. Por isso era um local de opressão, mas que ao mesmo tempo gostava de demonstrar de outra forma, como um espaço super inovador, e que no fundo foi e trouxe coisas boas, mas esta questão da opressão não é falada e é isso que eu quero trazer de novo com este trabalho, até porque ao lado do edifício da Pada Studios, há um mausoléu que, se calhar, é do tamanho deste auditório, do Alfredo da Silva, porque a pessoa que criou a companhia União Fabril, parece-se uma coisa quase franco em Espanha, e pronto, eu quero mesmo que as pessoas, não só as pessoas que viveram a CUV, mas que as pessoas que vivem no Barreiro e a comunidade jovem que vive no Barreiro saibam o significado do local onde vive. E então criei esta instalação com uma série de objetos que eu encontrei no local, por exemplo, isto aqui é um vidro de carro repartido, que está na zona abandonada, isto é uma moldura de uma janela queimada também, e depois projetei pequenos vídeos de performance que remetem para a luta dos operários nas fábricas e para os movimentos dos trabalhos deles nas fábricas também. E aqui esta última é uma peça com a palavra juta, porque a fábrica onde agora é a Pada Studios era a fábrica onde se fazia, criava juta e outros derivados, sacos, etc. E eu acho que juta acaba por, é uma palavra com bastante peso, e então sei a palavra juta mesmo associada à questão da luta da classe operária. Pronto, e este é um trabalho que eu estou a desenvolver ainda e vai ser apresentado depois em maio no espaço da antiga Cufre mesmo. E agora, passando ao que andamos cá a fazer no Algarve, passo-te a palavra a Caterina. Ok. Então, o projeto que estive a desenvolver em residência com a Alfaia tem o nome de Respira Histórias. Aquilo que eu queria trazer era um projeto onde pudesse trabalhar com outras pessoas. Portanto, os últimos trabalhos que eu desenvolvi, eu utilizei-me a mim enquanto performer, embora me tenha gravado em vídeo, eu não faço performance como a Rita, mas quis trabalhar com outras pessoas em vez de trabalhar comigo mesma. De certa forma, porque devido ao isolamento em que vivemos por causa do Covid, não tive muito contato. Eu estava em Edimburgo nessa altura, depois me dei para a França durante o Covid, foi um período de transição bastante difícil, e de certa forma precisava muito, muito, muito falar com pessoas em português. E, portanto, aquilo que propus também na sequência de toda esta vivência que tivemos em conjunto com a questão da pandemia, foi trazer para o espaço da galeria uma sequência de exercícios respiratórios em que convidava mulheres da comunidade, portanto, aqui do Algarve, a virem até à galeria e a fazerem diferentes exercícios de estimulação respiratória em conjunto comigo, que vai tornando, portanto, a pessoa muito mais consciente do ato de respirar. Depois havia novamente uma parte de pausa e de relaxamento. Depois fazia-se uma respiração de narina alternada, para equilibrar tanto o lado esquerdo como o lado direito, e experimentar os diferentes tipos de respiração. Portanto, a primeira respiração, a expiração poderia ser feita através do nariz ou boca, mas na segunda respiração era só para ser feita a expiração através do nariz. Normalmente esta respiração é uma respiração tradicionalmente indiana, da prática do pranayama, e serve também para equilibrar o lado feminino e masculino, ou yu yin e yang, a lua e o sol. Havia novamente esta parte para observação e relaxamento, uma respiração em três partes, para que complete a descompressão do diafragma. Depois havia novamente um momento de observação em que se fazia o scan do corpo, e a pessoa regressava novamente, porque tudo isto era feito maioritariamente de olhos fechados, e para mim foi uma surpresa muito grande, porque a maior parte das pessoas se entregou a essa vulnerabilidade, e pronto, se deixou ir. E depois fazia uma pequena entrevista no final, entre 15 a 20 minutos, mais ou menos, onde falávamos acerca da experiência, do que é que significava para estas mulheres o ato de respirar, se achavam que existia alguma diferença entre o período pré-Covid e pós-Covid, em relação ao ato de respirar, e mesmo em relação à questão da pandemia, aquilo que foi vivenciado. Para mim, aquilo que eu queria fazer não era propriamente utilizar apenas o áudio, eu tinha em mente, e aquilo que propus na minha proposta para residência, foi fazer a gravação do áudio da respiração de cada mulher via microfone, e tinha também a câmera ligada, e aquilo que eu tinha pensado em fazer era ter dois momentos depois que seriam reproduzidos em vídeo, com os exercícios respiratórios, mas em que depois, na peça final, as pessoas iriam ver cada uma destas pessoas e as diferentes respirações. Depois isto acabou por se alterar um bocadinho, e a segunda parte, com tudo aquilo que foi recolhido das entrevistas, eu quis criar uma espécie de poema conjunto com todas aquelas que foram as respostas destas pessoas. Mas aquilo que aconteceu foi que, e eu pus isso na minha proposta, porque nos últimos tempos a minha prática, eu saio um bocadinho da parte, digamos, de tentar criar uma peça conceptual de raiz, digamos assim, acho que para mim resulta muito mais ter uma prática em que, embora exista uma investigação e uma proposta inicial, que existe um espaço de liberdade para o acaso. E, na altura, aquilo que estava a ler era este livro acerca da respiração de um autor chamado James Nestor, e ele fala acerca da semelhança entre aquilo que é o nosso nariz e a maneira como o nosso nariz filtra o ar que nós respiramos com os moluscos. E isto foi uma imagem que me ficou muito presente na altura, portanto, aquilo que ele diz é que em um single breath, mais moléculas de ar vão passar pelo seu nariz do que todos os grãos de sand do todo o mundo de beijos, trillions e trillions de eles. Esses little bits de ar come a few feet ou several yards away. As eles fazem o seu caminho para você, eles vão twist e spool como as stars em Van Gogh e eles vão keep twisting e spooling e scrolling as eles passam em você, traveling a clip de cerca de 5 miles per hora. O que eles são as rambas rambas são turbinas 6 mazel-like bones, 3 on each side that begin to at the opening of your nostrils and end just below your eyes. The turbinates are coiled in such a way that if you split them apart they look like a seashell. Portanto, sempre esta semelhança com as conchas, which is how they got their other name, concha nasal, é aquilo que nós chamamos em português concha nasal, after the conch shell. Molluscs use their elaborately designed shells to filter impurities and keep invaders out. So do we. Working together the different areas of the turbinates will heat clean, slow, and pressurize air so that the lungs can extract more oxygen with each breath. This is why nasal breathing is far more healthy and efficient than breathing through the mouth. The nose is a silent warrior, the gatekeeper of our bodies, pharmacists, of our minds, and weather vain to our emotions. For me, aquilo que me levou a convidar diferentes pessoas a virem a respirar comigo foi que eu descobri a respiração nasal porque na mesma altura em que estava na universidade em Edimburgo e fiz o trabalho do MIM e do Apocalypse, fui diagnosticada com ansiedade social e com depressão e uma das minhas ferramentas tem sido a respiração nasal para poder lidar com este tipo de situações e eu achei que era importante trazer para o espaço da galeria principalmente esse tipo de experimentação porque acho que estamos todos a precisar de lidar com muita coisa e mais do que querer fazer uma uma espécie de propaganda ou yoga ou algo do género aquilo que me interessou era mesmo descobrir qual é que seria a relação das outras pessoas com o ato que para mim se tornou tão importante e que me ajudou portanto todo o processo depois de 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 residência foi uma série de de acasos muito muito felizes esta 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 questão da concha nasal tornou-se uma pequena obsessão e aquilo que eu incluí nas sessões com cada uma das participantes foi fazer um scan de 3D de cada um dos narizes portanto eu utilizei o meu iPad com com uma aplicação em 3D e fiz um 3D de cada uma de cada de cada nariz de cada participante eram nove mulheres eu não sei se entretanto menciona isso e aquilo que acabou por acontecer foi que a parte de vídeo que seriam as entrevistas acabou por se tornar uma peça de vídeo com todos estes narizes digitais em que portanto eu transformei todos estes narizes em conchas e levei histórias que estas mulheres me contaram para este oceano digital de conchas narizes e fiz um pequeno poema com em áudio com todas com aquilo que eu chamo as pérolas porque para mim eram preciosas as coisas que estas pessoas estavam a partilhar comigo depois na sequência das sessões num dos fins de semana eu fui apanhar algumas conchas à praia e aquilo que tinha pensado inicialmente era para o vídeo onde depois iria mostrar todas as pessoas a fazerem os exercícios respiratórios eu queria fazer uma espécie de ritual com todas estas conchas que apanhei e que portanto tinha criado esta imagem e tinha feito um ritual com com fumo de lavanda do algarve etc mas o que aconteceu foi que percebi que o fundo que tinha criado tinha muito mais força do que todas as imagens das pessoas que de facto tinham estado presentes comigo e que aquilo que me interessava naquilo que foi a recolha do momento era o som eu na altura também fui bastante influenciada por um artigo que li na altura em que Maria Clara Inhago se não me engano em que ela fala muito numa questão que para mim é pertinente nós temos uma certa obsessão no mundo ocidental com a questão da transparência e com com este espaço quase de confessionário em que queremos perceber porque é que as coisas são como são e embora essa parte seja pronto essa ontologia seja válida temos que estar muito mais abertos a outro tipo de ontologias de conhecimento e a criar se calhar uma ecologia de conhecimentos em que nos possamos ouvir uns aos outros e em que não exista uma hierarquia apenas científica aquilo que ela fala é do direito à opacidade e de certa forma ao retirar o corpo destas mulheres da câmera e do momento de vídeo e de só permitir que elas tivessem o som eu senti que consegui chegar a esse lugar portanto com a peça eu vou só posso só mostrar o teaser aqui e eu vou só mostrar aquilo que é só um bocadinho do trabalho este é penso que é o nariz da Milita e e E com o outro Este também é o teaser para a exposição E com o outro E com o outro E com o outro Eu queria ter criado também um livro de artista Para esta residência Mas infelizmente não tive tempo Mas tinha um poema que também foi Que foi criado aqui enquanto estava em Lulé No Gamalogo, na residência Num dos dias E que para mim Acho que resume um bocadinho aquilo que foi a minha experiência E gostava de portar convosco Vou solir E com o outro E com o outro E com o outro Eu vou passar agora aqui à Rita Se quiserem interromper também estou à vontade O projeto que eu criei para a residência de Sopro Chama-se Baile Fogo E no fundo O objetivo primário do projeto é demonstrar de que forma é que a dança pode documentar história A identidade cultural e a identidade individual de cada um Um pouco seguindo a ideia que eu explorei no projeto da almofada, a Alice Que nesse projeto eu apropriei esta ideia em relação à linguagem De que forma é que a linguagem pode ser um documento E aqui quis pegar nessa ideia mas associá-la à dança E de que forma é que a dança pode ser testemunho da história, testemunho do corpo E transformar a realidade de cada um E mais especificamente decidi abordar este trabalho do ponto de vista do Corrido em Algarville E tive aulas com o Rancho Folclórico de São Sebastião em Loulé Durante o período de residência presencial E para mim era importante através do Corridinho Descobrir de que forma é que essa dança revela a história e a política também do Algarve Porque no fundo os ranchos tradicionais são algo que é uma atividade lúdica Que é tradicional, mas se formos pensar eles foram implementados durante o período do Estado Novo também Como uma forma de controlo das pessoas E eu queria aprender mesmo com pessoas que ainda praticam hoje em dia Para ver de que forma é que elas sentem também o Corridinho na pele delas E de que forma é que eu sentiria na minha pele E de que forma é que também eu poderia a partir daí construir outra coisa Que parte dessa história, mas que tem a capacidade de se revelar de outra forma E de trazer questões da atualidade para o panorama também E então, para além das aulas do Corridinho Eu decidi criar um fato também Que estaria depois presente numa performance gravada E essa performance foi feita no Convento de Santo António, em Olé E para a performance eu criei uma coreografia com base nos passos do Corridinho E no ritmo do Corridinho também Que é o ritmo do Corridinho é essencialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3 E pronto, a partir destes pequenos passos Juntei a tradição do Corridinho e de outras tradições portuguesas Em especial tradições da região do Algarve Com depois a minha forma de dançar E como eu gosto de me revelar através da dança E criar portanto um cruzamento entre estas duas práticas E acabei por criar também este figurino Que remete para o tradicional e para o kit português também Com este... Eu tenho aqui uma imagem Esta imagem... Este coração no peito feito com rendas Que por acaso foram feitas pela minha avó E depois criei este capuz de setim Que acabou por ser uma interpretação muito livre Mas a ideia original veio do bioco Algarve Que era um trajo usado pelas mulheres No final do século XIX Em especial na região do Algarve Que no fundo as mulheres usavam Para não serem identificadas na rua Não só para esta razão Mas também quando iam a encontros amorosos Para não serem identificadas na rua Por mentes curiosas E pronto Acabei por criar então Um vídeo com a documentação desta performance E depois há um segundo objeto Que estará presente na instalação também Que é uma instalação sonora Que estará dentro desta concha E porquê a concha? Porque quando estive cá em residência Fui à praia com a Catarina E encontrei esta concha junto à água E achei que esta concha tinha tudo a ver Com a capacidade da dança Da dança e do figurino também De esconder e moldar a identidade de cada um Porque é uma concha Composta por camadas Não é Ou seja Eu não sei muito Eu não sou bióloga nem nada Não entendo muito isto Mas é uma concha formada Através de várias outras conchas e seres E tem mesmo imensas reentrâncias E pronto Eu acho que isto tem tudo a ver Com a identidade e a capacidade de evolução De cada sociedade e de cada ser Que no fundo era o que eu estava a tentar explorar Através da investigação sobre a dança também E então Este objeto vai estar presente na exposição Com o som De um poema Que eu escrevi dentro do processo de residência também Sobre A minha investigação Sobre como é que a dança pode ser testemunho E revelar história E identidade E não vos conto mais Porque senão não houver exposição Vou só mostrar o teaser Do vídeo O que é que a dança pode ser testemunho E deixamos-vos então Com o convite para a exposição Que vai ser Em quarteira já este sábado Abraço 6 Na Galeria Praça do Mar É mesmo junto ao Marginal E acho que vai estar a bom tempo Por isso podem trazer o biquíni E a seguir vão à praia E vai estar lá Até 29 de Abril Por isso também Se não tiverem tempo Este fim de semana Podem ir Tenham algum tempo ainda Para visitar E se quiserem Por acaso Seguirem o Instagram Galeria Praça do Mar Se quiserem seguir o Instagram Porque por acaso Uso o meu Instagram Como Quase Como é que se diz Cartão de negócio Business card Por isso tem lá O trabalho todo Tem o meu site também Se quiserem Estão à vontade Para ir ver E é isso Se tiverem perguntas É o momento Obrigada Obrigada Eu para 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 desloviar o ambiente Passia uma pergunta À Catarina Não sei se estava distraído Não percebi Das conchas Portanto As conchas Os narizes conchas Ou as conchas de narizes Percebi-se tudo E depois Não percebi É Como é que Surgiu a ideia Do outro filho Do outro mandala Hipnótica Como é que ela surge Aquilo Aquilo que eu tinha dito Foi Portanto A minha ideia inicial Era mostrar Cada Cada mulher Portanto Elas foram todas gravadas No ateliê Da Alfaia E existia este Chroma Key Porque aquilo que eu ia fazer Era mostrar Cada Cada pessoa Sob o mesmo fundo Por isso é que tinha utilizado O Chroma Key E eu pensei em fazer Uma espécie de ritual Então Com todas estas Pérolas Porque Era um símbolo Daquilo que me tinha sido dado E daquilo Para mim Tudo isto era precioso Foi uma palavra Também que ressoou muito Esta questão Do que é que é Precioso E eu Quando Enquanto estava a tentar Criar esse fundo Eu percebi que Para mim Esta O peso O peso da imagem Era tão forte Que eu não conseguia Pôr Não conseguia pôr As pessoas em cima Desta imagem E permitia-me então Utilizar essa Essa imagem Como Como aquilo que é O opaco Porque não queria criar Eu não queria transparências Não queria Percebi que não queria Mostrar as pessoas Que só queria Que elas fossem Reveladas pelo sonho Por aquilo que elas me diziam Porque para mim Isso era o mais importante E o mais íntimo E esta imagem é formada Através Através Desta imagem Esta imagem é uma construção Desta primeira imagem Aqui Portanto esta imagem Foi alterada E Criou esta imagem E outras imagens Porque elas estão sempre A mudar O som O som das vozes Está neste vídeo E o som da respiração Está no outro Não É o oposto O som da respiração Este é o som Que tem a respiração E o dos nariz Está em as vozes Tem Tem um pequeno momento Em que Tem um canto Que eu chamo Um dos meus Anxiety device Que é uma pequena canção Que eu canto Quando estou muito nervosa E aquilo que acontece Isto é um vídeo Que está em loop E vão assistir aos escultadores E portanto É uma espécie de acaso Também A pessoa põe-se aos escultadores E se calhar Ouve-me a mim E se calhar Ouve o poema Que é contado Com os excertos De todas aquelas entrevistas Mas eu acho que o mais fácil É irem ver a exposição Eu fiquei com a impressão De que Era um contato Não Este teaser Que tu nos mostraste Começava com a tua canção Este aqui O dos narizes O do nariz Tem Tem a minha canção E portanto Pensa E como era Mas também tem a minha respiração Sim Sim Gostava de perguntar A cada uma de vocês Qual foi a pérola Que vocês Queriam Com o Cadu Nos vossos trabalhos O que é que aprenderam Sobre vocês próprias Fazer este trabalho Quer explicar primeiro? Se quiseres começar Acho que Para mim Primeiro Houve uma primeira parte Que foi Se calhar Saber lidar com o imprevisto Porque O primeiro plano De trabalho Que estava na minha proposta Para a residência Era trabalhar Com Com alunos de artes visuais E Por questões De tempo E A altura do ano Isso tudo Não foi possível E então Acabei por Dançar o corridinho Sozinha Que à partida É impossível Porque é uma dança De grupo E acho que Foi interessante Isso mesmo Lidar Lidar com o imprevisto Em pouco tempo E aprender Aprender Também De que forma É que eu posso lidar Com uma memória E uma identidade Cultural coletiva Tendo contacto Só através Das pessoas Que eu conheci Do rancho E depois Muito trabalho Sozinha Por isso De que forma É que eu posso É que eu posso Relacionar-me Com uma memória Que também não é a minha Porque eu não sou Algarvia Tenho família Algarvia Mas não sou daqui A família Algarvia Que tenho Nunca Nunca tive contato Com ela Portanto Acho que foi interessante Também Conseguiram Relacionar Com o local Não só Através das pessoas Que eu conheci Por exemplo No rancho Mas principalmente Através da relação Com o local E de que forma É que o local Também se revela Depois Por exemplo Nas danças tradicionais E de que forma É que a natureza Em si Também se Acaba por revelar Nas práticas Culturais Da região Acho que sim Acho que Acho que para mim O mais importante É que eu aprecio Mesmo isso Foi as pessoas Que eu conheci No rancho Folclórico E principalmente A natureza E a vivência Viver um mês aqui Sem conhecer Sem ter uma ligação Prévia com o local Ou seja Descobrir De que forma É que Um local Pode Pode transformar A nossa percepção Sobre Sobre a criação Também Pronto Eu vou só Vou só chegar Agora um bocadinho Para aqui Que está aqui atrás Escondido Fazer o escondidinho Mas Qual é Que era a pergunta? Qual foi Uma das perlas Que tu encontraste Neste processo? O que é que Aprendeste Sobre a criação Que vais Utilizar Sobre tudo Qual foi Uma das Aprendizagens Que tiveste? É interessante A palavra Ser perla Porque para mim Tudo Tudo foi precioso E tudo foi Uma aprendizagem Então Havia várias Pérolas Certo Certo Uma delas Eu já tinha vindo Um bocadinho Com Com a ideia De Embora tivesse Algumas coisas Muito concretas Na minha cabeça Como por exemplo Eu queria só trabalhar Com mulheres E não tinha Não tinha por exemplo Um público-alvo Se calhar Como a Rita Tinha E para mim Principalmente Por Por querer Sair um bocadinho Da minha zona De conforto Porque estou muito Habituada a trabalhar Comigo mesma Enquanto Matéria artística Suponho Esse ir à procura Do outro Foi Foi uma aprendizagem E uma descoberta Imensa E foi realmente Precioso Porque De certa De certa Forma Foi um perder Do controle Que me trouxe Muito mais Do que aquilo Que eu ambicionava E que me deu Muito a vontade Também De continuar A utilizar Se calhar Esse Esse modelo Sim Em termos De aprendizagem Também Acho Acho que também Foi Foi muito precioso Ter a companhia De uma artista Mais Mais nova Porque nós temos Uma diferença De idades Ainda Ainda Bastante grande Mas Para mim Acho que foi Não sei Foi Inspirador Acho Foi E digo Com a maior Das humildades Acho Foi Porque Foi mesmo Isso E Não sei Não sei Muito mais O que dizer Mas sim Mas sim Muito obrigada Sim Agora vou chorar Ou assim Desculpa Uma pergunta Para ti Guterina Por que a preferência De fazer este trabalho Com mulheres? Eu estou um bocadinho Cansada Não é por mal Mas de que os homens Tenham muito mais palco Do que as mulheres Acho que em Portugal Isso é muito visível Eu tenho aqui Uma coisa Que estava a ver Há bocado Porque por exemplo Peço-te só Um momento Porque não Quero estar A dar números Errados Mas por exemplo Dos 226 Ascentes Parlamentares Só 84 É que são Ocupados Por mulheres E eu acho Que embora seja Seja E são Dois menos Do que Aqueles das eleições Que existiram Em 2019 E embora Isto seja Um contexto Completamente Diferente Eu acho Para mim Era Era importante Ter Essa voz Não 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 Querendo Dizer Que uma Tenha que Substituir a outra Mas acho Que Acho que era Importante Para mim Nesse sentido Dar mais voz E Eu nunca tinha Trabalhado com mulheres Dessa forma E Interessou-me Por esse motivo Acho Acho que Foi Um trabalho Enriquecedor Poder trabalhar Com tantas mulheres Ah sim Uma mulher A trabalhar com Sim Eu Inicialmente Aquilo que Tinha proposto Era trabalhar Com um grupo Entre 10 a 20 mulheres Eu só consegui 9 Só consegui 9 Também só tive um mês Para conseguir Recortar pessoas E não é uma coisa fácil Isso também foi uma das Aprendizagens que eu tive Depois acabei por não mostrar Mas Uma das coisas que eu fiz Eu fiz a minha partilha Por exemplo Através De Social media Depois através De pessoas que fui Conhecendo No acaso dos dias Suponho Falando boca a boca Pessoas conheciam pessoas E foi toda uma sequência Mas depois Houve um momento Em que queria mesmo Pelo menos chegar Às 10 mulheres Embora só tenha Só tenha conseguido Chegar às 9 Em que fui Para o mercado Do ler Com flyers A entregar às pessoas E consegui Duas pessoas E pronto E tudo aquilo Que elas trouxeram Para o espaço Do ateliê Foi precioso Mesmo E não chegaste Com muitas Embora tenha crescido Com mulheres À minha volta Acho que a presença Masculina Foi sempre Muito mais forte E estou um bocadinho Também à procura Desse lado Não sei Não sei se responde À tua pergunta Sim E só mais um Para mim Pelo menos Imagino que Estar num grupo De 10 pessoas Com as crianças A respirar A fazer exercícios De respiração Parece algo muito Não é privado Algo Íntimo Íntimo Sim E a minha pergunta É se sentiste Dessa maneira Ou se Pelo menos Não iniciou Eu não sei Eu não sei Se foi explícita As sessões Eram individuais Eu não conseguia Reunir as pessoas Todas no mesmo espaço Em grupo Fazia eu Com outra pessoa Em alguns casos Fiz com duas pessoas Mas cada sessão Era individual Portanto Cada pessoa Também tinha A minha total atenção Porque eu ia fazendo Os exercícios Em conjunto com a pessoa Portanto Éramos sempre Duas mulheres A respirar Ao mesmo tempo E para mim Eu acho que sim Eu acho que foi Um momento super íntimo E vulnerável Porque Porque houve pessoas Que se entregaram Mesmo completamente Ao ponto de chorar Por exemplo Ou não conseguir respirar De Não sei Consegues ver tudo Sabes Acho que Acho que é mais isso Sim Obrigada Eu tenho uma questão Para a Tênina Que é Qual é o programa Que usaste Para trazer Esse Eu usei uma aplicação Com o meu iPad Que se chama WIDAR W-I-D-A-R Eu vou só pôr aqui Que na verdade É uma aplicação Que é maioritariamente Utilizada por crianças Mas é grátis Mas é grátis Depois tens uma parte Em que podes pagar Para tirar Tipo O Watermark Mas utilizei O que eu fiz depois Foi Eu exportei Os scams E trabalhei em Procreate Para criar Todas aquelas texturas E pintar Etc Já Obrigado Nada Não sei se há mais alguém Vocês falaram no início Acho que já está Da vossa experiência Na residência Ou Já acho que há de tarde Vais ter que ver o vídeo Mas sim Mas falámos Tínhamos Toda uma apresentação Porque Já tinham feito mais residências Anteriormente Eu não Mas a Rita Sim Eu tive Tive numa residência Um mês antes De ir para a Colónia Tive uma residência De duas semanas Em Peraí É uma terrinha Rescida Que é uma terra Em Leiria Com uma associação cultural Que se chama Serra Associação Cultural E estive lá Numa residência De duas semanas A desenvolver Um projeto De performance Que depois Esteve Numa exposição Ambulante De um a um mês E ia para um conselho Diferente de Leiria E foi a convite Da minha professora De performance Das Caldas da Rainha E pronto Essa aí Foi uma experiência Estranha Porque era uma residência Basicamente Tínhamos um espaço De trabalho Mas não tínhamos Acompanhamento E estava só eu Mais uma colega Por isso foi um trabalho Muito Minha conversa com ela Trabalho De campo Descobrir a natureza E de que forma É que isso Poderia levar Depois ao trabalho Artístico Depois estive Numa residência Quando voltei Da Polónia Doze dias Depois de voltar Da Polónia Fui para uma residência Em Torres Vedras Numa terra Que é Entre Alferia E Maceira E é a residência Rama E é gerida Pelo Paulo Brigante E pela Ana Anaclete E estive lá Três meses A desenvolver Um projeto Que não está Não está Completamente acabado ainda Estou com a esperança De apresentá-lo No verão Sobre Sobre Foi feito na altura Em que tivemos Os fogos Todos no verão Por isso relaciona A questão do fogo E da impermanência E deste ciclo Porque é algo Que se repete Todos os anos Depois também Com a questão Da religião Em Portugal Porque eu estava Numa vila Altamente religiosa Em que todas as casas Têm um santinho Então eu criei Uma relação visual Entre este período De incêndios Com Com por exemplo A questão mais Etnográfica Das velas Nas igrejas E É um Um paralelo Entre essas duas imagens E depois Estive Logo a seguir A essa residência Estive em residência Na Pada Studios No Barreiro Que foi Um trabalho Que eu mostrei Durante a apresentação Este trabalho aqui E quando saí Da Pada Vim para o Algarve Pronto Basicamente Estou em residência Há seis meses Para acaso Quando tive aquela imagem Não percebi Tu disseste Que aquela imagem É ali Dos partidos Isto é um vídeo Isto é um vídeo Projeto Eu fiz Gravei uma performance Minha Em que Para acaso Devia ter metido Essa imagem aí Porque a imagem É engraçada De como eu filmei aquilo Eu meti Quatro Eu meti quatro baldes Com uma porta de vidro Em cima Meti-me lá de baixo E meti A câmera presa Com o tripé Do teto A filmar para baixo E pronto Então o vídeo O vídeo Portanto Estavas deitada no chão Eu estava deitada no chão Com o vidro por cima A câmera estava De cima A filmar o vidro E eu estou De baixo Do vidro Fazer alguns movimentos E depois escrevo Com um pincel A tinta vermelha A frase Que diz De juta erguida Fiquei aqui Esquecida E depois Em After Effects Fiz After Effects não É do primeiro Fiz Diretamente Enquanto estava A projetar Fiz Video mapping E recortei O vídeo De forma Que os limites Do vídeo Sejam exatamente Os limites Do primeiro partido E o vídeo Tem uma Política A segurá-lo Por isso Quando eu guardo O vídeo Ele dá para guardar Não tenho de montar Os pedrinhos Cada vez que É um pedro Exato Por isso Quando for a expedição É só ligar o projetor E ele está mesmo Com o formato Há um projetor Que está no teto Há um projetor Que está no teto Há muitos alunos Estão ali Essa fotografia Não tem truques Não, não tem truques Nenhum Está mesmo Recortado Aliás Esta fotografia Aqui dá para ver Que anda de perspectiva Isto é um espaço Com as fadas O projetor Está aqui De baixo Desta trofe Apontado para baixo E ouvir o tal E recortar-se Esta fotografia Também não tem truques Dá para ver Que está aqui Não é editado É verdade Pronto E é isso Qual é o vosso Seguro Para Os artistas Estão a acabar A licenciatura Agora Teste de repetir Desculpa Que não havia Seguro Qual é o vosso Conselho Para os artistas Que estão agora A acabar A licenciatura Eu acabei este ano A licenciatura É assim O meu conselho É Não Não desistir Porque eu vejo Isto a acontecer Com muitos Colegas meus Porque é difícil É mesmo E vão ter Imensos Breakdowns Eu tenho Constantemente E É difícil Lutar para isso Mas o importante É não desistir Tipo Se gostam mesmo E se têm amor Mesmo aquilo Que façam Não desistam Porque podem Ir longe Com isso E acho Que outra coisa Muito positiva E eu referi isto Durante a apresentação Em relação ao Erasmus Porque é uma maneira Mais em conta De o fazerem Mas tiverem a oportunidade De ter contato Com o ensino Dardos lá fora E com o que Sendo lá fora Façam-no Porque Alegam os nossos horizontes E dão-nos outras Perpétivas Porque eu senti a prisão Quando estava nas calas Da Ríneo E o trabalho Dos meus colegas Era muito bom E Há pessoas mesmo Com bastante potencial Lá Inclusive é o trabalho Dos professores E os conselhos deles Mas acabas Por estar num núcleo Muito fechado Em que Toda a gente Se alimenta do mesmo E quando vais lá para fora É um mundo Completamente novo E isso faz com que O teu trabalho Também Se expanda E então Se tiverem a oportunidade De ter contato Com isso Vale mesmo a pena E depois é Outra coisa Que eu tenho Vindo a fazer Mesmo este ano É Procurar open calls Aliás Dei o papel Porque eu estive Em três residências Há seis meses E Vale mesmo a pena Que me dentarem-se Para 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 isso Desde que tenha Há ver com o vosso trabalho Não é Mas Às vezes até As pessoas Não se candidatam Ah porque Não preenche este requisito Ou aquele requisito O candidato É-se na mesma Porque não é garantido E E Recomendo-vos também A propósito É à Catarina E acho que Toda a gente Devia saber Deste site O Coffee Paste É de outro Não sei se Vocês Alguns conhecem Mas se não conhecem Apontem Porque É um site Se vocês Forem à parte Dos classificados Se carregarem Os classificados Têm Open calls Para Quase tudo Tudo o que está a acontecer Em Portugal Ligado às artes Não só artes visuais Mas teatro Também música Várias de todas Por isso Vale mesmo a pena Dá para subscreverem E receberem Todas as semanas Quais é que são As novas open calls Da semana E De todos os níveis De associações pequeninas Até ao mate E à portugeste Então Primeiro em relação À parte das filmagens Foi filmado Em dois dias No primeiro dia Eu filmei Com a ajuda Da Catarina Tínhamos a câmera Num tripé E a Catarina Foi-me ajudando Com Direções De luz A rodar à tua volta A rodar à minha volta Sim também Porque há partes Em que eu queria Apanhar O movimento Da saia Calça E E a Catarina Andou com a câmera À minha volta Portanto Essa parte Mais ligada Ao corridinho E A esta parte Mais rítmica E mais tradicional Foi filmada Com a Catarina presente Depois a parte De dança Mais ligada A mim Pessoalmente E como eu gosto De dançar E como eu me sinto Confortável Eu quis dançar Sozinha Porque não estava A conseguir Dançar Com a Catarina E pronto E isso foi a parte Das filmagens Depois em relação À parte De montagem Acho que foi Eu costumo trabalhar Com vídeos Já há algum tempo E acho que foi Dos vídeos mais difíceis De montar Porque eu costumo Editar vídeo Através do som E foi a primeira vez Que eu não tinha som Para Ou seja O som veio depois E então Eu não sabia bem Como criar o ritmo Do vídeo Ainda estima Porque tenho momentos Muito distintos Tenho estes momentos Em que os pés Estão a fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É muito rítmico E depois tenho outros momentos Enquanto eu estou mesmo Wild E não estava A conseguir criar um balanço Então depois O que me ajudou A criar o ritmo Para o vídeo todo Foi mesmo seguir O ritmo do corridinho Então Os vídeos chegam E mesmo Cada vídeo Tem a duração De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três Um, dois, três E a partir daí Cria a ordem E depois o som do vídeo É o som Capturado pela câmera No espaço Que eu meti depois Com eco E outras alterações Então Pronto É o som da batida Dos pés Mas que acaba por ter Um peso mesmo Porque ecoa No chão E depois também Como foi gravado No espaço Da igreja Do convento Já o vídeo Sem o eco Já tinha eco Naturalmente Então é uma É como a Catarina Diz Que tem um peso Mesmo Tem matéria Exato Se é matéria Com o som Pronto É isso Acho que respondi Sim, sim É só por causa De um processo Sim Mas foi mesmo Realmente Sim Realmente Não tem som É mais difícil Foi mesmo Foi mesmo Acho que foi a parte Mais difícil Para conseguir Criar um ritmo Para o vídeo Que ele tivesse equilibrado Sem ter um som Por trás Mas pronto Acabou O corrido Acabou por ser A resposta Criar esse ritmo Mesmo Mesmo para as partes Que são mais livres Elas estão encaixadas Nesses tempos Do corrido Para ti a pergunta Rita Com isto Tu estás a tentar contar Uma história regular Aspetos Culturais Albert Vírus Ou também Estás a tentar Incorporar Um pouco Da tua própria História individual Os dois Porque Para este projeto Eu decidi Apropriar-me Digamos assim Da Da região do Algarve Para criar Trabalho de pesquisa Mas no fundo Olhando De um ponto de vista Maior O objetivo É demonstrar De que forma É que a dança Pode Revelar a identidade Cultural Não só de cada um Mas individual Também E de que forma É que pode ser usada Para criar Realidades novas Portanto O objetivo Era mesmo Relacionar-me Com Com algo Que vem Da nossa memória Cultural E história E política E trabalhar isso Para criar algo novo Que faça sentido Com a realidade atual Porque Eu Eu acho que O importante Não é Olhar para o passado E olhar Por exemplo Para questões Relacionadas Com o Estado Novo E com o fascismo E olhar para tudo O que vem nessa altura E eliminar O importante é Pegar no que foi Pegar no que foi bom Nessa altura Porque não foi tudo mal E isto Tipo É verdade Há sempre coisas boas Em todos os momentos Da história E o importante É pegar nesses momentos E transformá-los Em todos os momentos Em todos os momentos Em todos os momentos Obrigado.